Nesse vídeo você vai conhecer o maior fornecedor do Brasil, para qualquer segmento que você procura. Pense no produto e você vai encontrar lá. Eu vou te mostrar aqui o maior fornecedor brasileiro e por que ele é o maior e por que tem os menores preços do Brasil. Ele é o maior importador, atacadista, distribuidor e atua em todos os estados brasileiros. Pedido mínimo? Não tem. Por exemplo, precisa de CNPJ para comprar? Não precisa. Ou seja, você pode comprar com CPF, pode comprar com boleto, com cartão, com Pix e ainda tem a garantia de recebimento. Mas antes eu vou acessar alguns distribuidores, alguns atacadistas aqui no Brasil, com forte presença online. Aí vamos pegar um exemplo para poder comparar com esse distribuidor que eu vou te mostrar. Então vamos lá descobrir qual é o maior importador, distribuidor, atacadista do Brasil com as melhores condições para você comprar e revender. E ainda. E quem sabe fazer um dropshipping também. Olha, eu vou pegar essa balancinha de cozinha, que é um produto que está sempre vendendo muito bem. E essa mini caixinha de som, que também caiu no gosto. E começando aqui pela Nipo Center, eu entrei aqui e busquei balança digital. Está aqui ela. Aliás, se você entrar nesses distribuidores atacadistas, você vai ver o depósito gigantesco desses caras com milhões de produtos. Então, todo mundo acha que é a melhor coisa que se fazer é comprar nesses caras grandões. Mas hoje, a tecnologia permite você descobrir coisas que você não imagina e não sabe. O que eu vou te mostrar aqui. Então, entrando aqui na Nipo Center, pode ver, olha quantas balanças digital tem essa empresa. Está todo o gosto aqui, né? Um dos maiores distribuidores atacadistas do Brasil. E a balancinha que a gente está vendo é essa aqui, olha. E ela está por R$19,90. Está vendo aqui? Esse é o preço que você teria que comprar desse distribuidor. Agora, vindo aqui para a Ultimix, que é outro distribuidor, importador, grande, que também tem ganhado espaço aí no mercado. Novamente, aqui eu busquei por balancinha. E ele já trouxe aqui, olha, balança de cozinha R$18,99. Vindo aqui no Mirão, também um grande aí de São Paulo, está aqui a balancinha. R$26,99, olha, R$28,62. Olha, balança digital até 10 quilos. E essa aqui também até 10 quilos. Não sei aqui, ele tem duas cadastradas com preço diferente, olha. É marca de água aí, né? Cada um traz da China com a sua marca. Essa aqui chama B-Max e essa aqui não tem nada. Vai ver que essas vem com a fruta e é mais barato, olha. R$26,99. Agora, vindo aqui na Baip, essa balancinha custa R$24,00. Olha, aqui na Venda e Cia, essa balança está R$22,00. Tem ela aqui por R$32,00 também. Mas é essa aqui que a gente está comparando. Na verdade, tem duas aqui. Essa aqui só porque tem uma marca, MB House, custa R$32,00. R$10,00 a mais só por causa desse MB House. Que a balança é a mesma aí. Agora, vindo aqui na Dropify, outra empresa de dropshipping, que fornece produtos para dropshipping. Olha, a Dropify não tem balança, tá? Bem, então nós vimos essa balancinha em um, dois, três, quatro grandes distribuidores nacionais e dois fornecedores de dropshipping, também grande. Agora vamos fazer uma pesquisa aqui no Shopping do Google, para ver se o preço que você vai pagar nesses grandes distribuidores aí do mercado é melhor do que a gente vai ver aqui. Então, buscando pela mesma balança, balança digital de cozinha, de cara nós já temos aqui preços menores do que a gente vê aí nesses atacadistas, distribuidores gigantes. Claro que a gente tem que ver o frete. Mas olha aqui a balancinha por R$8,90. Agora vamos fazer um filtro aqui de menor preço. Não está o frete incluso, vamos ver. Olha aqui, essa aqui no Aliexpress, R$9,75,00, mas o frete fica muito caro. R$49,00 de frete, R$50,00. Aqui tem uma no Mercado Livre, ainda não soubemos o frete, por R$10,90. R$14,90 na Shopee também, ainda não soubemos o frete. Então vamos lá, acompanhe a minha análise e o meu raciocínio. Abrindo aqui a primeira no Mercado Livre, R$10,90. Está aqui ela. Vamos ver detalhes aqui. R$10,90 é quase a metade do preço do atacadista distribuidor. E a informação aqui é que chega entre R$16,21 e R$28,00 de frete, R$28,10. Só que olha aqui, estoque disponível, duas disponíveis. Então isso aqui é alguém que está fazendo uma venda para ranquear, para ganhar uma reputação, para fazer suas primeiras vendas, para conquistar espaço aqui no Mercado Livre. Então isso aqui é uma furada. E o próximo aqui está por R$8,90, mais barato ainda. Frete R$23,60 o frete. Mais barato o frete R$5,00 aqui. Só que também, último disponível. Também não vale de nada. Então isso aqui realmente não é fornecedor. E vindo aqui no Mercado Livre, eu digitei balança digital de cozinha. E encontrei aqui algumas opções para me verificar se é possível comprar mais barato aqui. Então aqui parece que eu encontrei um fornecedor. Olha, ele tem 1.027 avaliações. É a segunda em balança de cozinha mais vendida. E o frete dele diz aqui, R$19,10. Eu coloquei aqui para São Paulo. E aqui ele tem 43 unidades disponíveis. E aqui está dizendo, frete grátis comprando 5 unidades ou mais. A gente achou um fornecedor mais barato que o atacado, sem pedido mínimo. E ainda frete grátis para 5 unidades. É o melhor fornecedor até agora. E esse outro anúncio aqui é o primeiro em balanças de cozinha. Gente, olha aqui. Esse segundo em balança de cozinha. É a segunda balança mais vendida em balança de cozinha. Ele tem 38.326 vendas. Mas isso aqui não é desse produto, gente. Não cai nessas conversas aí. A venda desse produto está aqui, ó. 240 vendas. Está vendo aqui, ó. Vendido por Foca Outlet 240 vendas. 38.326 é de tudo que ele vende. Então ele já fez 38.000 vendas no mercado livre. Não é só desse produto. Mas olha a diferença desse cara aqui que vende esse produto para o primeiro colocado. E observe que ele vende a R$17,59. Cobra R$19 de frete aqui, ó. Agora vamos analisar o campeão aqui de venda. O primeiro nessa balança. Tem quase o triplo de avaliações. R$2.771. O preço é R$10,00 mais caro, ó. R$27,64. Já tem 102.330 vendidos. Mas vende muito mais. Por quê? Observe quantas fotos esse cara tem do produto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda tem mais duas aqui, ó. Informações da loja dele. E ainda um vídeo da estrela do lar. Olha o vídeo dele aqui. Agora vamos ver o outro anúncio. Quantas fotos tem? Olha aqui. Duas fotos e mais nada. Olha o que faz um produto com detalhamento de imagens e ainda mais com vídeo do YouTube. Olha aqui, voltando no produto dele. Quando eu falo que um vídeo no YouTube vende gratuitamente, organicamente para você, é disso que eu estou falando. Vende R$10,00 mais caro a balança que o concorrente dele. E vende muito mais. Esse é o primeiro em balança vendida. E esse é o segundo. Então, está vendo que você não precisa brigar por preço? Esse cara aqui vende mais caro e vende muito mais. Porque ele faz bem feito. Essa é a diferença. Provavelmente o YouTube é responsável aqui por 50% das vendas dele. E é de graça. É tráfego gratuito. Olha esse outro aqui. Quinto mais vendido em balança de cozinha. Uma foto só do produto. Que tipo de vendedor é esse que não entendeu isso ainda? Perde para o seu concorrente? Não no preço. Mas tem um detalhe aqui. Vocês observaram? Além das fotos e do vídeo do YouTube, ele está no mercado full. O prazo de entrega dele aqui é outro. Quem faz a entrega, manuseio, expedição, nota fiscal, estoque, tudo. Quem faz é o mercado livre para ele. Quem cuida da reputação dele é o mercado livre. Ele não faz absolutamente nada. Nem nota fiscal, nem o saque, nem atendimento, nem troca de evolução. Nada. Tudo quem faz é o mercado full. E olha aqui. Quando eu entrei no produto dele, ele me mostrou aqui. Este é um produto full. Isso quer dizer que os produtos dele estão no centro de distribuição do mercado livre. Junto com os milhares de vendedores. E ainda, frete grátis a partir de R$79,00. Ou seja, se você comprar três balancinhas dessa, você já tem frete grátis. Envie imediato para a sua compra. Chega rápido. E aqui está o prazo de entrega. Chega amanhã R$12,70 no full. Então, voltando aqui para o consumidor final, esse cara aqui é o campeão. Para você que quer comprar balancinha, é aqui. R$17,59. Comprando cinco, você tem o frete grátis desse cara aqui, que é o segundo mais vendido. Mas ele não é o primeiro, porque ele não usa estratégia desse cara aqui. Que é uma estratégia simples, mas que o cara não enxergou. Agora vamos para o outro fornecedor. Shopee, está aqui a balancinha por R$14,90. Frete de R$4,28 a R$24,00. Disponível sem peças. Mas frete grátis acima de R$39,00. Então, esse cara aqui do Shopee, ele derrubou o fornecedor aí do Mercado Livre. Então, em vez de você comprar por R$17,59, você compra aqui por R$14,90. Você compra três balancinhas e já tem o frete grátis. E ainda, certamente, se você negociar com esse cara aqui, essa empresa aqui, Canguru Atacadista. Está vendo aqui embaixo? Canguru Atacadista. Ver página da loja. Fala com esse cara aqui que você quer comprar todo o estoque dele. E diga que você encontrou por R$8,90 no Mercado Livre. Aí começa a sua negociação. Certamente você vai conseguir comprar por menos de R$14,90 com frete grátis. Aí você pega esse produto e compara esse preço com o de todos os distribuidores Atacadistas que a gente viu aí. Que o preço variou de R$18,00 até R$27,00, R$30,00. A mesma balança. Olha, vou te dar outra dica. Aí na descrição vai estar a extensão da Lexus. É esse X que você vê aqui à direita. Está vendo? Eu vou clicar nele. E ele me dá uma série de informações desse vendedor aqui dentro do Mercado Livre. Essa extensão da Lexus é somente aqui para o Mercado Livre, tá bom? Mas aqui diz, anúncio cadastrado em 8 de março de 2019. Então esse cara está vendendo esse produto desde 2019. É um anúncio clássico, não é nem um prêmio. Está no full. Teve 408 mil visitas. Quase 409 mil visitas. Total de vendas aqui não traz a informação. Perguntas também não. Conversão também não. Mas traz outra informação aqui importante. Tarifas e custos. Ele paga 11,50 de comissão. E ele paga um frete de 5 reais. E o Mercado Full paga o resto. Olha que maravilha. Está no Mercado Full. Sem contar que ele paga uma taxa bem menor do que o padrão. Principalmente se ele usar Mercado Shop. Porque se você usar a plataforma Mercado Shop para vender no Mercado Livre, tua taxa cai metade. Veja aí os vídeos que eu tenho publicado que eu falo bastante sobre isso também. E aqui você tem mais aqui em cima. Anúncios, vendedor. O vendedor é Lojas Estrela do Lar. Ele tem 431 produtos cadastrados. Teve 27.387 vendas nos últimos 60 dias. E está vendendo há três anos no Mercado Livre. Gente, a estratégia para a caixinha de som é a mesma. É só repetir. E assim para qualquer produto que você for querer revender, comprar. Então, seguindo esse exemplo, a balancinha, o melhor lugar para você comprar no maior importador, distribuidor, atacadista do Brasil, está revelado aqui para você. É Shopee ou Mercado Livre. Pode até entrar em outro marketplace, talvez a Amazon, alguma coisa no Magazine Luiza, alguma coisa na Americanas. Mas muito pouco provável. Olha, para não deixar o AliExpress de fora, ele perdeu nessa. E assim vai perder para muitos também. Você pode ver essa balancinha aqui, que no AliExpress eu encontrei ela por R$ 5,86, mas o frete é inviável, está vendo? R$ 56,00 de frete. Aqui tem outro fornecedor com uma balancinha semelhante também, R$ 8,32, mas o frete R$ 49,00. É isso. O mercado mudou com a chegada do Shopee para o mercado brasileiro. Já era um divisor de águas o trabalho que o Mercado Livre fez e vem fazendo. Agora, com a entrada do Shopee, desde quando chegou no Brasil, passa a ser o melhor lugar para você encontrar produto, pesquisar, encontrar fornecedores. E esses atacadistas, distribuidores, ainda com pedido mínimo, vão te cobrar frete, pedido mínimo de R$ 300,00, R$ 500,00, R$ 1.000,00 ou mais. Tudo com preço mais caro do que a gente viu, ainda com frete, prazo de pagamento curto ou à vista. Diferente que comprar no Shopee, por exemplo, ou no Mercado Livre, como a gente viu aí, você pode parcelar até em 10 vezes aí, provavelmente sem juros. Olha isso. Pra que você vai ficar procurando atacadista, distribuidor, assim quase pra tudo, não é? Gente, é isso. Espero ter ajudado. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, que eu vou te ensinar agora como a vender de forma gratuita. Próximo vídeo. Um abraço e te vejo lá.